Quando criança todos temos um sonho E hoje vocês vão estar conhecendo o meu sonho realizado Todos os meus sonhos estão sendo fechados Estão até o final Me, eu preciso de mim A whole team vai fazer M's Não tempo para o FAKE FRIENDS Tão muitos pessoas me chamam de telefone Mas nunca me pegam isso Eu tenho todo que eu preciso em meu circle Eu nunca me vou ir para o que eu estou Eu nunca me pegando, eu nunca me pegando, eu nunca me pegando Agora eu quero pegar tudo que eu tenho Eu nunca me pegando, eu nunca me pegando, mas eu já tinha o suficiente Por favor, não me pegando, eu não me pegando, eu não me pegando Eu não me pegando, eu não me pegando, eu não me pegando Me pegando, eu não me pegando, eu não me pegando, eu não me pegando Eu tento colocar meu whole crew em um Wraith Eu cameo a longa from that minimum wage Funny how money be bringing out people who never remember the time that they paid Count it up on my two hands If you wanna talk, I need two bands I done play around with no loose ends And I never wanted no new friends I keep it real, you can ask the fans Don't get involved if you're not my fan But if you were willing to sacrifice when I rolled the dice Then I'm counting you wins Day ones, day ones, no time for fake ones Got me, I got you All dreams, they come true Stay down till the end Need me, I need them Whole team gon' take M's No time for fake friends Ain't about money, it's about being loyal Cause when I had nothing, they stayed on my soil The grass might be greener on the other side But not for the ones who left me out to dry I can forget, but I never forget Money is power, but care by respect If you've been focused on credit or debit Then I'ma pay you a reality check Some of the riches be feeling depressed Material shit don't compare to the rest I move around with my real ones Making memories worth millions Goddamn, part of the plan Do what I do and I do it for them 7am and I'm going to bed I can't let the competition get ahead I've been going like I never got the one I don't want to stop it I've been thinking about the people Who be talking about their lovin' And I know I gotta keep on winning Never gonna give into the negative energy Cause I gotta go and get it E aí galera, beleza? Meu nome é Elton Mais conhecido como Elton Sou proprietário aqui da Sissaveiro G3 Ano 2001 Estou com ela já tem aí uns 6 meses Quando eu comprei ela estava original Nas rodas 14 Aí montei suspensão a Husky Slim nela E com o passar do tempo Troquei de roda aí várias vezes Já tive em roda 18 Já andei de roda 15 De roda 14 E agora atualmente Estou aí com as Long Beach Aro 17 Talas 7 Pneu 18535 E andando aí com Um pouco mais de meia altura na Husky aí Porque ainda tem uns trampinhos Pra fazer pra poder baixar mais um pouquinho Tem um somzinho também ali na caçamba Tenho dois alto-falantes da Phyton aí 4.5K Tenho três cornetas aí D305 Parte módulo eu tenho uma MD8000 Uma SD800 E mais uns segredinhos aí né Tchau! 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 Antes da Saveiro Eu tinha um golzinho G3 Ano 99 né 16 válvulas E sempre gostei muito de som Só que meu som já não tava mais cabendo dentro do gol Então já parti pro meu próximo som que era a Saveiro Aí lutei bastante até eu conseguir chegar aqui na Saveiro E agora daqui pra frente é só evolução Não tem mais de foco E agora tchau Mais eu quero mim E agora tchau E agora tchau Não tem mais de novo E hoje E agora tchau E agora tchau Tem mais de boa E agora tchau E agora tchau Vai terores E aí Sejudei E aí Eu quero mandar um salve aí primeiro pro Diego, Fim do Silêncio, lá de São José do Alegre que montou o meu som. É mandar um salve também pro Igor aí, que montou a suspensão no meu carro. É mandar um salve aí pra todos os meus amigos que sempre tá aí me apoiando, que sempre acreditam nos meus sonhos, que sempre me ajudam aí em tudo que eu preciso. É, não vou citar nomes pra não acabar esquecendo de ninguém. É, quero agradecer aí também o Robson, a Thaís, pela oportunidade de estar gravando o meu carro e é isso. Tamo junto.